E você está assistindo ao Economic Calendar de segunda-feira, 6 de fevereiro. Vamos ver quais são os principais anúncios do dia. As vendas no varejo da Austrália de dezembro abrem a agenda meia-noite e trinta. Os dados de novembro surpreenderam positivamente, pois as vendas registraram o crescimento mais forte em quatro meses. Os pedidos de fábricas da Alemanha de dezembro saem sete. Os pedidos diminuíram em novembro após o forte aumento de 5% do mês anterior. O PMI de varejo da Zona Euro de janeiro segue às 9h10. O índice se recuperou em dezembro e tinha ficado em território negativo pelos últimos três meses. Às 10h30 da noite, hora de Greenwich, teremos o índice de performance de construção da Austrália de janeiro. O índice registrou uma pequena melhora em dezembro, mas continua no vermelho. O PMI de serviços Caixin da China de janeiro estará disponível às 1h45 da manhã. O índice de dezembro surpreendeu positivamente, subindo para o maior nível em mais de um ano. As expectativas de inflação da Nova Zelândia do primeiro trimestre saem às duas. A taxa de inflação antecipada permaneceu inalterada pelos últimos dois trimestres. Um evento importante para traders de dólar australiano sai às 13h30, quando o Banco da Reserva da Austrália divulgará sua mais recente decisão de política monetária. Os mercados não esperam mudanças nas taxas de juros. O índice de indicadores antecedentes preliminar do Japão de dezembro encerra a agenda às 5. O índice tem subido pelos últimos dois meses e agora está no maior nível em 12 meses. Eu sou Celeste Skinner e este foi o Economic Calendar de segunda-feira. Nosso próximo calendário cobrirá os anúncios mais importantes de terça-feira. Até mais! Legenda Adriana Zanotto